Você para e pensa, está tudo bem Mas de repente, tanto faz E se o mundo acabar mesmo amanhã? E se não, tanto faz também Inimiscidão de sete universos a nós Milhões de estrelas todas contam sua história sós Cada coisa que materializa até nos paralisa Socializa e especializa No esse universo o alvo se formou Encontrou tudo e trouxe pra nós Tanto pouco pra quem teve a sorte Antes de poder estar aqui Afinal, o que quero então? Então Se possível é só questão de opinião Veja ao lado uma luz ligada Sente pensamentos vagos que não forem bom Se eu for então Se eu quero pensar Está tudo bem Se eu for agora mesmo amanhã Cada dia é um dia, segue o tempo, não pare e se vira Continua até a lua, sente o cigarro, flutua Sete pensamentos vão te iluminar Quando pensar Não vai parar Isso é só que te pegar Então mergulha Pela estrada caminhando, cantando, sentindo o calor Vou andando pelos cantos, voando pra onde eu for Em qualquer dia boa, eu me sinto bem Eu penso naquilo que tu sabe e sinta também Se a invés do alvo se formou e com o tempo tudo trouxe pra nós Tanto pouco pra quem teve a sorte Se poder estar aqui Afinal, o que quero então? Então Se possível Se possível essa questão de opinião Seja ao lado uma luz ligada Sem se pensar nesses fatos que não forem bom Sete pensamentos vão te iluminar Seja ao lado uma luz ligada Seja ao lado uma luz ligada Seja ao lado uma luz ligada Sem se pensar nesses fatos que não forem bom Seja ao lado uma luz ligada Terão, por enquanto, sete pensamentos vagos Amém